Olá, meus queridos irmãos e amigos mineiros! Neste momento, junto com minha família, quero agradecer o apoio e incentivo recebido durante nossa caminhada por todo o Estado de Minas Gerais. Em todos os lugares que passamos, em cada região, conquistamos relações sinceras, de profunda amizade, respeito e de muita consideração. Estamos chegando ao momento muito especial, em que decidiremos o futuro da nossa nação. A união das nossas forças é fundamental para eleger representantes comprometidos com os nossos princípios, ideais e valores. Precisamos ampliar a frente parlamentar evangélica no Congresso Nacional, para lutar contra um sistema que ameaça a família e nossa liberdade cristã. Nessa jornada por nosso Estado, eu sempre disse, vamos em busca do nosso espaço, respeito e consideração. Pois acredito que nenhuma instituição contribui tanto com a sociedade e o poder público, como as organizações sociais evangélicas. Nos últimos anos, avançamos muito e vamos avançar mais. Renovo neste momento o meu compromisso com você e sua família, de representá-lo no Congresso Nacional, com ética, coragem e responsabilidade cristã. Quero agora ampliar o meu trabalho lutando em Brasília, como deputado federal, fortalecendo Minas Gerais para seguir cada vez mais firme na sua trajetória de desenvolvimento econômico e social. Nossa região cresceu e hoje é capaz de eleger o número maior de deputados. A nossa unidade vai marcar para sempre a história da nossa gente. Compartilhe essa visão e mobilize seus familiares e amigos. Eu preciso de você. Eu conto com você. Vamos juntos construir um novo tempo para o nosso Estado e para a nossa nação. Márcio Nobre 2700 Márcio Nobre eu quero 2700